Fala galera, beleza? Hoje vou falar com vocês um pouco sobre os cruzeiros marítimos que desembarcam todos os dias com turistas pelas cidades vitorâneas da Nova Zelândia. Então se você gosta de cruzeiros e de viagens ao mar, não pule esse vídeo, deixe seu like e se inscreva. Então vamos lá conhecer sobre os cruzeiros da Nova Zelândia. Salta a vinheta, editor! A Nova Zelândia é uma rota frequente para quem está indo para a Austrália e as outras ilhas do Pacífico. Cidades como Auckland, Wellington, Chrysler e Tauranga são sempre incluídas nos itinerários dos cruzeiros na região. Agora vamos conhecer os 5 melhores roteiros que os cruzeiros proporcionam aos turistas que visitam Tauranga. O Tauranga é famoso por suas atividades geotérmicas, como os jazers, piscinas e lama borbulhante. Nós já até fizemos vídeos sobre a cidade, vale a pena dar uma olhada. Por ser perto de Tauranga, muitos cruzeiros oferecem passeios para explorar a região. Tauranga possui belas praias para a prática do surf, como a Main Beach e a praia de Monte Manganoi. Os turistas podem aproveitar para fazer natação e passear de barco e contemplar belezas da região. A região ao redor de Tauranga oferece várias trilhas e caminhadas, incluindo a de Monte Manganoi, que possui uma vista panorâmica da área. Um lugar ideal para tirar um selfie e compartilhar com os amigos. O Monte Manganoi é um vulcão extinto e é um lugar sagrado para o povo maori. A trilha é relativamente acessível e vale a pena subir até o topo, pois dessa forma você, enquanto pratica atividade física, aprende mais sobre a cultura maori e ganha um brinde de um visual incrível. O centro de Tauranga tem lojas, restaurantes e atrações locais que visitantes podem explorar a pé. Os turistas podem aproveitar a atmosfera descontraída, como os cafés à beira-mar, lojas e restaurantes. E para fechar com chave de ouro, os visitantes que desembarcam no Porto Tauranga têm que conhecer o Hot Pools. Lá o turista pode desfrutar de spa e banhos de água salgada e aquecida. Terapia ideal para recuperar as energias e seguir a viagem. E aí, gostaram desse vídeo sobre Tauranga? Sobre os cruzeiros, passeios? Deixem aí os comentários. Aproveite e já comentou, aperte o like e se não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, por favor, compartilhe e ajude o canal a crescer. É só compartilhar. Pessoal, muito obrigado por ficar até aqui. Um forte abraço, fica com Deus e até semana que vem. Valeu galera, até mais!